Música Salve galera, Douglas Bullet da RecoBiz O vídeo aí para o canal de Flash Day E eu tô aqui no evento nevado tá, pra trazer uma super dica aí para vocês tá Que tá enfrentando aí o problema de não aparecer lá esse evento aí do Cervo tá galera Só aparece pra você ir resgatar o Cervo tá Eu já completei aqui as missões, deixa eu ver Eu já completei aqui tá, de matar os Cervos por conta desse dica que eu vou dar pra vocês tá Os outros eu não fiz ainda porque eu tô esperando a terceira semana sair Pra eu já fazer tudo esse negócio de nível 30 Porque às vezes vai aparecer aqui outra dica também pra vocês tá galera Não evolua aí os seus efeitos até o nível 20, até o nível 30 ainda tá Porque pode ver a primeira semana ali eu também não evoluí Então quando eu fizer, quando eu sair a terceira semana que eu tenho certeza Que vai aparecer alguma missão assim Você já completa todas de uma vez Por exemplo, eu vou melhorar uma vez só pro nível 30 Eu vou cumprir essa missão E vou cumprir essa missão aqui também Eu já vou cumprir duas em uma Se vier na terceira semana também isso daí Eu vou cumprir três missões em uma só tá galera Então essa é uma dica aí também pra eu dar pra vocês E a outra super dica é claro né, que não pode faltar É sobre essa daqui Pode ver que o meu evento apareceu pra eu ir atrás aí né Tá ó, você pode trazer o meu servo de volta tá É... e o que você vai fazer? Muitas pessoas ainda não sabem tá Outras já estão fazendo bastante Que nem eu tá Eu mesmo não faço mais esse evento aqui tá galera É... o que você vai fazer? Quando você entrar no mapa aqui e você ver que veio este evento aqui Você permaneça no mapa tá E você vai limpar dados Isso mesmo galera É macete aí de limpar dados tá Porque esse mapa aqui é aleatório tá Ele vai aparecendo aí toda vez É... mudando tá Então vou... vou mostrar o procedimento aí de limpar dados É... já tem vídeos aí no canal aí Mas eu vou ser bem breve aqui tá Vou mostrar aqui pra vocês Não precisa fechar o jogo que ele vai fechar sozinho tá galera Aí você vai em configurações ou em ajustes Sei lá, procure aí no seu celular Onde tem os aplicativos tá O meu é em ajustes Aí eu vou em aplicativos Vai carregar todos aqui Aí você vai procurar o jogo Last Day Tá Mano já tem vários vídeos aí no canal ensinando a limpar dados tá Mas este vídeo aqui ele tem que ser completo tá Então não pode faltar nenhum passo Então você vai apagar cachê E apagar dados tá galera Pronto, certinho Tá, agora você abre o jogo novamente tá Vou abrir o jogo aqui de novo Aí aqui você vai apertar em sim tá Agora aqui você vai esperar tá A sua conta carregar Vale lembrar que você tem que ver se a sua conta do Google tá Se o seu jogo tá conectado tá Pra você não perder a sua conta Você clica em jogar Observe o server que você Deixa eu colocar em restaurar aqui logo 8405 Vai digitar o código aqui Você tem que ver o server tá Que você tá jogando Pra ver o server eu vou mostrar aqui qual que é Então antes de limpar dados você olha Pra ver qual o servidor que você tá jogando Aí você Pra você ver tá galera É Qual server você tá jogando Você vai clicar nessa engrenagem aqui no jogo Tá Ó E aqui embaixo aqui Você pode ver o servidor de jogo Server 1 tá Deixa eu abaixar aqui a qualidade do gráfico Pra gente poder entrar no mapa lá E ver se já mudou de primeira tá Porque as vezes não muda de primeira Você tem que limpar dados mais de uma vez tá Ó galera Vê o mesmo evento tá Vê o mesmo evento Aí você vai fazer o mesmo procedimento de limpar dados tá É É bom ter acontecido isso pra eu mostrar pra vocês Que as vezes mano Pode Pode dar Tipo Vim duas vezes o mesmo evento Tá Aconteceu Limpar dados três vezes Pra poder vir o evento Agora imagina se você não limpar dados tá galera Você ia pegar quantas vezes esse evento aqui tá Eu vou fazer o mesmo procedimento de limpar dados tá Porém Eu vou fazer isso aqui com o jogo pausado tá Pois eu já fiz o procedimento no início do vídeo tá Vou voltar aqui agora Só quando o mapa resetar tá Quando virar ele novamente Pra gente poder tá É Matando lá o servo tá Então já volto Show de bola galera Ó Pode ver que o evento mudou tá galera Ó lá Agora vai vir É o evento do servo tá É Eu precisei limpar dados aí Só mais uma vez E vamos ver aqui Que a gente tem que clicar aqui Pra gente ir atrás dele tá Ó Vamos lá Então Aí tem um bug aqui também tá galera É Se você não viu bug ainda no vídeo aí Tá Do Do canal Deixa eu já eliminar já esses seres aqui Eu vou mostrar o bug aí pra vocês de novo tá Pra você poder tá matando aí o O servo infectado tá Tranquilamente aí sem Usar a arma tá Tem que usar a arma pra ir mais rápido Eita Eu pensei que o servo tinha visto a gente ali mano Pera aí Beleza Vamos atrás desse Ai caramba Esse zumbi não pode ver a gente Caramba mano Que droga Pera aí Eu vou matar ele na bala tá Eu ia brincar Tipo que a minha arma já tá quebrando Quer dizer a minha Nossa ele deu um pulo ali A minha roupa já tá quebrando tá Ai caramba Eu tô fazendo de propósito Não é possível Cadê o servo Vamos atrás do servo agora Cadê ele Cadê ele Eita pega Que susto Sai daqui bicho besta Oxê Aí você vem correndo até aqui tá galera Cadê 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 Aqui Mano parece que eles colocam esses cantinhos aqui Propositalmente tá galera Pra você encontrar um bug Então A maioria desses bugs Às vezes eu acho que eles mesmo Que querem trazer pro jogo Pra facilitar ele um pouco tá Então deixa eu encher a energia aqui Trouxe algumas arminhas aqui Vamos lá Já era tá galera Ó não deixa no automático tá Se você deixar no automático É Ó lá pode acontecer isso aqui Caramba Você sai do 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 local tá Vou dar uma aceleradinha aqui Porque mano Vai demorar Vai vir zumbi Deixa eu até colocar uma arma aqui ó Que vai vir os servos lá daqui a pouco tá Pra ajudar ele Vai dar um grito tá galera Então vou dar uma aceleradinha aqui Pro vídeo não ficar muito longo Beleza galera Agora ele vai chamar os amiguinhos dele lá Não deixa ele ir até lá tá galera Porque ele vai encher muito sangue Então já Ó lá ó Tá Ele enche muito sangue tá Então mano Vai atrás dele ali Não deixa Beleza Tamo protegido aqui Então vamos lá logo Tá galera Nossa mano Como é que não tem enchido muito sangue Rapaz Ele vai tomar porrada Simbora Lá pro cantinho Simbora Que agora eu acho que ele não chama mais os amiguinhos dele não Esses viadinhos aí Deixa eu colocar agora esse daqui Beleza Vamos dar um tiro agora Mano Mano Essa arma de espuleta aqui é muito ruim Mano Nossa velho Como ela consegue ser tão ruim assim Mano 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 Eita galera, que ele encheu muito sangue, tá? Mas agora também é a última vez que ele vai encher o sangue E dá pra gente matar ele no soco Deixa eu colocar essa arminha pra cá E vamos matar ele no soco, tá? E vamos lá E eliminado, tá galera? Nossa mano, lembrei agora do bug lá do caçador cego Tá matando ele no soco Meu Deus do céu, tá? Demora muito, tá galera? Demora muito Mas você economiza arma Eu gastei aquelas armas lá no começo do jogo Porque pode ver que elas já estavam gastas Tavam ocupando espaço lá no meu inventário Deixa eu ver aqui Eu tô sem arma, então não vou eliminar esses bichinhos aqui não Ah, vou ter que eliminar Tá, vamos pegar aqui então E ver o que a gente consegue lá na caixa Aqueles itens ali não são importantes, tá? Não tem nada de interessante É como se fosse um loot de uma área de farm qualquer Aqui se eu não me engano ele vai dar 600 peças pra gente Tá galera? Mano, eu tô com tantas peças dessa daqui Por conta dessa dica aí, tá? Tá galera? A gente tá fazendo sempre esse evento aqui Olha lá Show de bola, tá? Então já conseguimos mais peças ali Pra gente tá evoluindo a nossa árvore de natal, tá? Então, essa foi a dica de hoje, tá? Primeira dica aí Relembrando, tá? Não evolua aí os seus itens da árvore de natal ainda Espere isso aí na terceira semana, tá? Pra você fazer as missões de uma vez só Ah, eu nem mostrei a moto aqui pra vocês também, né galera? Eu peguei essa moto aqui Não gravei vídeo com ela, né? Aí, ela solta tipo um brilho Cadê? Eu não tô soltando aqui agora Quando ela explode Olha lá, tá vendo? Beleza? Olha lá, show de bola Então é isso, tá galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aí Compartilhem para o máximo de pessoas que puder E eu espero você, claro No próximo vídeo Falou! Assiste esse vídeo aqui também, ó